Dentro do universo do Sonic e dos videogames, nosso amigo Azulão já teve diversos inimigos e, cara, você já pensou qual deles é o mais forte? Qual personagem do universo do Sonic é o mais poderoso? Então, ó, assiste até o final e eu vou contar pra vocês. Então, fica comigo. Bem-vindo, jogadores! Meu nome é Rinha Rock. Cara, se você é fã do Sonic, nosso amigo Azulão, já corre aí, aperta o botãozinho do like, seja rápido igual ele. Se inscreve e ativa o sininho, porque todas as novidades de Sônio a gente vai falar pra vocês aqui. Até porque você sabe, né, o Sônio é um dos cachorros mais rápidos que tem. Bom, aqui tá uma lista dos 10 personagens mais fortes do mundo do Sonic e vamos começar por ele, Khaos. Khaos não era nada mais, nada menos que um pequeno tchau que ficava muito próximo da Esmeralda Mestre e ele acabou sendo corrompido, se tornando esse monstro extremamente horroroso que, mano, é horripilante te ver. Khaos tem um corpo maleal e ele pode criar e também pode manipular água, quer dizer, ele não se machuca e pode machucar o que ele quiser. Já é um bicho extremamente poderoso. O Khaos também tem uma segunda forma, uma segunda forma não, ele tem a forma perfeita, como chamam, chamado de o Khaos perfeito, que ele se torna um dragão de água, cara. Ele se torna um dragão de água e acabamos precisando da super transformação do Sonic, o Super Sonic, pra derrotar ele. Então, cara, Khaos não é um personagem fraco, não. Pra precisar do Super Sonic pra derrotar ele, é um personagem perigoso. Em nono lugar, temos Emeral. Emeral é o de zoide robô que foi criado pela Nocturnus Clã. Não é nada mais, nada menos que a Nocturnus Clã, que foi expulso por uma dimensão alternativa, porque eles eram muito do mal, muito do mal mesmo. E assim eles acabaram criando Emeral, um robô que era pra dizimar toda a vida que existia na Terra. Só que Emeral acabou perdendo a memória e acabou se tornando um amigo de Sonic. Ah, mas o que Emeral tem de tão especial, tão importante? Amigo. Emeral, ele pode copiar a habilidade de seu oponente. Quer dizer, se ele tá lutando contra o Sonic, ele copia o Spin Attack e a velocidade do Sonic, mano. Ele consegue, às vezes, até superar o Sonic por ser um robô. Inclusive, se ele pegar uma Esmeralda do Caos, se ele tiver uma Esmeralda do Caos em sua mão, ele consegue não copiar uma habilidade do inimigo. Ele consegue pegar várias habilidades, porque ele pode copiar a habilidade de luta de que ele quiser. Como o que aconteceu em Sonic X, teve aquele torneio pra pegar a Esmeralda do Caos, e ele acabou vencendo, e ele acabou tendo que lutar contra a Rouge, Sonic e Knuckles, e ele tava usando as três habilidades dos três personagens contra eles mesmos. Quer dizer, é extremamente difícil derrotar esse cara, porque você tá lutando contra você mesmo. Então Emeral, ele tem que estar nessa lista sim, porque ele é extremamente poderoso. Em oitavo lugar temos Silver, o ouriço prateado que veio do futuro. Silver, ele não é nada mais nada menos também que um ouriço extremamente poderoso. Ele não é rápido, igual o Sonic e o Shadow, mas ele tem o poder de telecinese. Quer dizer, ele pode movimentar as coisas com o peso que quiser, com o poder da mente. Então ele pode mover as coisas até ele mesmo. Ele consegue voar, e ele consegue pegar o que ele quiser e jogar em cima de quem ele quiser. Ele pode até pegar o próprio Sonic, mano. Ele pode pegar o Sonic e jogar na parede, é um ser muito poderoso, e consegue bater de frente com o Sonic. Sem falar na super transformação dele também, né? Que tivemos junto com o Shadow e o Sonic, e os três ouriços podem sim se transformar em super, que é essa transformação super. Então, graças a esse poder de telecinese, ele consegue bater de frente com muitos personagens. Em sétimo lugar temos a Blaze, que seria o Sonic, mulher, o Sonic de outra dimensão. Blaze é uma gata de outra dimensão, que ela é praticamente o Sonic. Ela não tem super velocidade, mas ela tem um poder... Mano, ela é ágil, tem força sobre-humana, e ela tem sim uma super transformação tipo o Super Sonic. No mundo dela, diferente do mundo que conhecemos do Sonic, Lá existem Sete Esmeraldas do Sol, que lá ela, essa super transformação, ela pode criar e manipular fogo. Quer dizer, essa personagem é muito roubada, né? Sem falar de que graças a super velocidade do Sonic, ela acaba não conseguindo vencer ele, como vimos no próprio jogo que ela lançou, que se não me engano foi Sonic Adventure. Em sexto lugar, temos Knuckles. O Knuckles, cara, Knuckles ele é extremamente importante no mundo do Sonic, sem falar de que ele já foi até um rival do Sonic, como a gente viu em Sonic 3, nos desenhos e em todo lugar. Knuckles não é sempre um personagem bonzinho. Sem falar de que ele também, às vezes, tem aqueles confrontos com o Sonic no meio dos jogos, e cara, Knuckles não é nem um pouco fraco. Ele é tipo o oposto do Sonic. O ponto forte do Sonic é as pernas, e o Knuckles ele tem os braços, os punhos. Sem falar das garras escavadoras, Knuckles ele pode usar isso pra fazer buracos, fazer armadilhas pra capturar o Sonic. Então, cara, Knuckles não é nem um pouco fraco, sem falar dos seus conhecimentos sobre Esmeraldas do Caos. Como a gente viu no próprio início do Sonic 3, Knuckles ele tira as Esmeraldas do Caos do Sonic com uma porrada, mano. Quer dizer, ele sabe, ele deve saber o ponto fraco do poder das Esmeraldas do Caos, que ele consegue bater de frente com o Sonic. Sem falar de que Knuckles também é um personagem que não decepciona no combate um contra um. Então, Knuckles merece sim estar nessa lista. Em quinto lugar, temos o Metal Sonic. Metal Sonic não é nada mais, nada menos que a cópia do Sonic robótico. Mano, a tecnologia que o Eggman usou nesse robô superou a expectativa de todo mundo. O Metal Sonic apareceu pela primeira vez em Sonic CD, e cara, o primeiro confronto desses dois personagens foi incrível. Inclusive, eu joguei o Sonic CD, e cara, é espontâneo demais. O Metal Sonic, ele consegue superar, às vezes, até a velocidade do Sonic. É uma arma extremamente perigosa para toda a vida do planeta do Sonic. Mano, ele pode simplesmente acabar com o mundo. Teve um jogo do Sonic que ele teve a super transformação Neo Metal Sonic, que ele foi uma ameaça para o mundo inteiro, até para o próprio cabeça de ovo, mano. Ele podia acabar com todo mundo. Graças ao trio do Super Sonic, o Sonic, Tails e Knuckles, o Sonic Heroes, conseguiram derrotar ele, e cara, é incrível esse duelo, mano. É incrível. Então, o Metal Sonic merece estar em si nessa lista, até porque até hoje, ele é muito valorizado, e continua extremamente forte. Em quarto lugar, temos Shadow. Shadow é o maior rival do Sonic, cara. Desde quando ele lançou, lá no Sonic Adventure 2, todo mundo já percebeu que Shadow seria o Vegeta do Goku, né? Seria Shadow e Sonic, Vegeta e Goku. O confronto desses dois é inexplicável, e ninguém consegue entender a rivalidade que eles têm. E cara, o Shadow, ele foi criado pelo cabeça de ovo, e ele usou um DNA de ouriço com a alienígena da Black Doom, que eu não sei o que é, mas graças a esse DNA da alienígena, o Shadow, ele tem poderes a mais que o Sonic. Mesmo não sendo tão rápido, que ele acaba usando botas, botas que fazem ele levitar, faz o Shadow, ele ainda ser um pouco mais devagar que o Sonic. Só que o Shadow, ele tem uns poderes, mano. Além dele ser ainda rápido, tipo, ele não é devagar, mas Shadow é extremamente rápido, ele tem poder de soltar laser, e ele consegue usar o controle do caos com apenas uma esmeralda. Mano, o controle do caos é nada mais, nada menos que você poder manipular o tempo e espaço. Você pode parar o tempo, você pode viajar um tempo, teletransportar. Cara, é roubado, não é? Enquanto o Sonic precisa da 7, o Shadow faz com uma. Então, cara, sem falar de que se ele tiver a 7, ele também tem a super transformação, ele tem o super Shadow, ele fica dourado e também fica invencível. Então agora, mano, super velocidade, laser, super transformação que fica invencível, mano, o Shadow é extremamente apelão, não é? Shadow não é nem um pouco justo pro mundo do Sonic. Mesmo assim, ele não supera a velocidade do Sonic, mano, por causa da velocidade do Sonic, não supera o Sonic, mas eles batem de frente. Então o Shadow merece estar nessa lista, o Shadow é um personagem extremamente roubado, forte, mas não supera o azulão. Em terceiro lugar, finalmente, o protagonista do jogo, o próprio Sonic. E exatamente, o Sonic não é o ser mais forte do mundo dele, cara, eu vou te explicar. Sonic, como sabemos, ele é o ouriço azul, extremamente rápido, o ser mais rápido daquele mundo. E, mano, o Sonic, ele tem diversas transformações, ele já passou por diversas experiências completamente diferentes, como, por exemplo, o Sonic já teve experiência com espadas, o Sonic já teve experiências com a Excalibur, se tornando um cavaleiro, o Sonic teve a transformação Black, que é Black Spine, e também temos o que mais conhecemos, Super Sonic e Hyper Sonic. Mano, a SEGA diz que Hyper Sonic não é canônico, mas, cara, tá no Sonic 13 Knuckles lá no início, então é canônico. A própria hipertransformação do Sonic é extremamente forte. O Super Sonic é nada mais nada menos, que é apenas um buff a mais, ele fica invulnerável, ele fica extremamente rápido, e nada pode encostar nele que explode, mano. O Sonic, o Super Sonic é roubado. Mas agora, mano, o Hyper Sonic, ele é 50 bilhões de vezes luz mais rápido que o próprio Super Sonic. Mano, ele pode viajar no tempo à vontade, sem falar de que ele ganha o poder de teletransporte, e ele também tem um novo... A cor dele muda, né? Ele fica branco mudando de cor, tipo, de verde pra amarelo, pra rosa, pra vermelho, e fica mudando de cor. Mano, o Hyper Sonic, pra mim, é canônico, e é, sim, a transformação mais forte do mundo do Sonic. Em segundo lugar, temos Infinity. Infinity é o rival do Sonic no Sonic Forces, o último jogo que foi lançado. E, cara, esse personagem, ele é normal. Ele é extremamente fraco, ele só tem alguns poderes igual ao Shadow, por exemplo, como soltar lasers, essas coisas assim. Só que ele tem uma coisa a mais. Como o Sonic tem as Esmeraldas do Caos, esse personagem, ele tem a Phantom Ruby. A gente viu ela no Sonic Mania, a gente viu ela no Sonic Forces, e a gente, se eu não me engano, viu um pouco dela no Sonic Generations. Então, cara, o que a Phantom Ruby, ela faz? Ela faz nada mais nada menos que dar o poder máximo do personagem. Ele fica extremamente forte, e você não tem como ganhar dele. Você fica ali, olhando o cara com a pedra, e você não pode fazer nada. É tipo uma... É como se fosse a malopa do Thanos. Ele tá com as cinco joias, você não pode fazer nada. Você vai apanhar. E é isso. Pra isso, eles tiveram que... Mano, eles tiveram que chamar o Sonic do passado, o Sonic clássico, o Sonic moderno, como os fãs gostam de chamar o próprio Sonic, e tivermos o Avatar, o personagem que o jogador cria. E você... Mano, são três personagens pra poder derrotar esse personagem. Os três personagens tiram a Phantom Ruby dele, e eles conseguem derrotar esse bicho. Eles perceberam que a Phantom Ruby é a fonte de poder máxima do personagem. Esse personagem, ele meio que pega todos os rivais do Sonic nesse jogo, e põe todos eles contra o Sonic de novo. Então, cara, esse personagem, ele tem que estar sinalista, Infinity é extremamente poderoso, e ele merece, sim, estar aqui como o segundo personagem mais forte. E agora, em primeiro lugar, temos Méfilis. O vilão de Sonic 2006, cara, Méfilis, ele é extremamente poderoso, e sim, mano, ele é o primeiro, o primeiro inimigo do mundo do Sonic, que matou o Sonic, cara. É o primeiro, mano. Faz sentido isso? Não faz, né? Não faz sentido. É o único inimigo do universo do Sonic que matou o Sonic. Méfilis, ele tinha um poder extremamente absurdo, cara. Absurdo de roubado, ele podia trocar de visual, ele podia ficar muito parecido com o Shadow, e ele é meio que o mal em pessoa. E, mano, esse personagem, ele tinha muitos poderes extremamente roubados, como, por exemplo, mano, ele pode gerar clones, viajar no tempo, lançar raios de energia, possuir outras formas, manipulação de personagens, que ele acabou fazendo o Silver e a Blaze, que eram inimigos do Sonic, que se aliaram ao Sonic, fazer enganar eles pra lutar contra o Sonic de novo, e imortal. Mano, ele é um personagem que não morre, não tinha como o que fazer. Até porque, depois que Méfilis, ele acaba matando o Sonic, e todo mundo perde a fé. Era o personagem amado, o personagem que, além de proteger as pessoas, ele se importava com todo mundo, então, as pessoas perderam a fé. Mas aí, mano, os amigos do Sonic, eles pararam pra pensar, tipo, mano, a maior fonte de poder que conhecemos, que pode, às vezes, reviver o Sonic, são as Esmeraldas do Caos. Então, reuniram as sete Esmeraldas do Caos, reviveram o Sonic, e ainda, mano, olha que louco, reviveram o Sonic com as Esmeraldas do Caos, aí, na mesma hora, o Sonic dividiu o poder, com o Shadow e o Silver, pra ter as três super transformações, viajar no tempo, pra reescrever a história, e fazer com que Méfilis não tenha nascido. Mano, é, eu acho que é a única maneira, que existe de matar esse bicho, porque com o Imortal, não tem o que fazer, mano. E o pior é que, tipo, reescrevendo a história, fazer com que ele não exista, às vezes, pode fazer com que ele tenha que nascer alguma hora. Então, provavelmente, esse vilão pode acabar voltando, nos futuros jogos do Sonic, principalmente esse ano, Sonic faz 30 anos, né, vai ter muitos jogos, vai ter muita novidade, então, Méfilis pode acabar voltando, e o Sonic vai ter que, agora, arranjar uma outra maneira, de derrotar ele, o Hyper Sonic, talvez, finalmente se tornar canônico, como a Sega diz. Mas, o que você acha, mano? Você acha que o Méfilis, ele pode voltar? Você acha que, os amigos do Sonic, vão conseguir derrotar ele de novo? Deixa nos comentários, mano, comenta embaixo. E também, se você é fã do nosso, querido Azulão, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder nenhuma notificação, e deixa o like, para poder ajudar o canal, de Brothers, que isso vai, realmente, fortalecer bastante o canal. É isso, muito obrigado, eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau.